Vamos lá, então, meus amores. Lembrem que ontem, no Zoom, nós fizemos um chocalho, tá? Então, nós vamos usar ele para nós realizarmos essa atividade. Combinado? Com a tampinha de garrafa, ok? Vamos lá, então, ó. Página 20, dia 3 do 6 de 2020. Vamos lá? Puxa, que show incrível! Nós fizemos, somos verdadeiros artistas. Ficou um sucesso. Nossa banda se apresentou com o nome de Estrela. E a sua banda, como se chama? Depois, lá no Zoom, nós vamos usar o chocalho e vamos fazer uma banda, tudo bem? Para encerrar o dia, fizemos chocalhos para levar para casa. Meus amores, olha que legal. Lembra do material dourado, né? Certo? Que nós contamos. Aqui é uma dezena. E esses quadradinhos pequenos são o quê? Unidades, certinho. Muito bem. Olhem lá. Vamos contar aqui nesse primeiro quantas tampinhas de garrafa tem. Vamos lá, então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze. Como que é o número 15? Um e o cinco. Vamos pôr o um e o cinco. Certinho? Quinze. Próximo. Vamos para o próximo agora. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como que é o doze? Muito bem. Um e o dois. Isso mesmo. Vamos colocar o doze. O último. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O dez, um e o zero. Isso. Vamos aqui. Agora vamos dar o nosso material, ó. Dourado. Vamos lá? Aqui eu tenho o quê? Uma dezena. E uma dezena são quantas unidades? Muito bem. São dez. Vamos colocar o dez. Aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui tem o dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos colocar o quinze. O de baixo. Aqui tem o dez, onze, doze. Certo? Muito bem. Agora vamos ligar os numerais, né? Um, o material dourado com o chocalho, que são na mesma quantidade. Vamos lá, ó. Dez. Opa, vou ligar daqui até lá embaixo. Agora, quinze. Opa, onde está o quinze? Aqui. Vamos ligar. E o doze com doze. Certinho? Agora vamos brincar com o nosso chocalho, fazendo uma banda. Vamos lá?